Oi dançarinas, Oi dançarinos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer sorvete! Assim, não é tanto sorvete. Não é fazer sorvete. É decorar. A gente comprou sorvete de poucos. Dois componentes. Finilhas. E mais bis. Aqui tem um patinho de coisas que a gente vai decorar. E a gente vai decorar durante a gente volta. E vocês gostam de ver? Que já dá seu like. É. É verdade. A gente parou um pouco porque a gente estava em semana de provas. A gente ainda vai aumentando. Mas ainda não dá pra gente gravar demais. E é isso, né? A gente vai comentar pra colocar. Eu vou colocar pra eles. Eu vou colocar aqui no botinho. Não, pega pra gente. Vamos lá. Vamos começar aqui, né? Vem cá. Peguei. Ó o botinho. Tá, mas eu vou pegar uma colher. 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 Percebido. Percebido não. Gente, não dá pra ter a homilidade. O sorvete que vocês vão tomar na ponte. E não dá pra gente pegar outra. A gente deixou ali e a gente vai meter pra frente. Não, tá? Não, não. Essa é a vomida. Maravilha. Maravilha. A Bia já foi. A Bia já foi. A Bia. A gente compra dois que a gente não sabe. Vai ligar ou não vai. Ou vai entrar. É que é bem pequeno, eu acho que não vai, mas se deve. Mas a gente vai pedir logo. É, mas a gente vai pedir nada a ver. É, né? É um momento inalvo mesmo. Mas então não vai dar oito. Gente, então, né? Sobre o vídeo que a gente fez na live, né? Não deu certo, não tá tudo certo a gente fazer o vídeo. Parece que aconteceu alguma coisa. Até agora não, até agora não foi. Olha, se a gente comprasse só já estava ótimo. Mas a gente vai dar dinheiro também. Só uma rolinha. Vamos sujeir a mão, gente. Não sujei a mão, não. Tudo bem, tudo bem. Gente, o mundo inteiro, né? Vamos gastar alavos aqui? Vamos. Aqui, ó. Olha. Nossa. Vinha, joga a manureça. Tá vendo? Tchau, é que o meu. Olha isso. Olha isso. Tem tudo leu ou não quer mais não. Tá vendo? Não mexe assim. Não mexe assim. Não mexe assim, né? Não mexe assim. Não mexe assim. Olha aqui o meu. Isso vai ser bem. Só pra você ter que ganhar atenção no funk aqui. Revolver. Ó. Tá assim, né? Agora vamos começar a botar no vídeo? Não. Não mexe assim. Ah, gente, não é muito precioso. Vamos comprar um peço. O Rio e eu também, tipo, meio que amassar ele É, olha aí, não tem nada Ó, um colgação, um colgado tipo Do S2 tá ótimo A gente vai enrolar pra vocês, tá? Porque infelizmente a nossa câmera Câmera branca, não sei se a gente acha que ele é mulher Não está presente, então a gente posta no palco Mas ficou assim, ó Mas ainda vai ter mais, né? Ó, tá bonito aí, né? O pessoal vai mostrar aí pra gente tá Claro, é muito mais comenta do que Tu quer fazer? Te ajudei, gente? Ó, o meu ficou assim Tá meio que igual da minha Toda coisa tá igual, só que a minha cabeça tá maior, né? Aí é pequeno, ó, gente Esse daqui eu cobrei, mentira, alguém? Eu, vou colocar Eu coloquei, alguém? Um, a gente coloquei em três Três, 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 pronto Uh, aqui Eu vou tirar o colo E agora as filhas, gente Filhas, tem um três Tem um três Muito bom A gente tá saindo Ui Qual que é a mulher que você tem aqui? Cinco, uma, um Tenho, um Tenho, um Tenho, um Tenho, um Tenho, um Problemas Ele vai ter pedacinho Gente, pra gente É muito boa Olha aqui E você vai procurar alguma coisa que eu tenho pra cortar? A gente vai procurar alguma coisa que eu tenho aqui pra cortar? Ok Tá bem, vai Não vou jogar nada. Eu vou jogar uma despedaça. Eu vou jogar uma despedaça. Estou tecido. Gente, eu juro. Essa não pode vir. Olha que lindo. Gente, tá delícita, né? Deixa eu colocar aqui. o lixinho o lixinho o lixinho o lixinho tá bom a garbeta tá enchida a garbeta tá enchida a garbeta nem mostra a bosta a garbeta tá enchida não vai cair a garbeta tá enchida agora o lixinho ele é muito feio calma calma vamos ter que deixar separado calma pega 3 pra você 3 pra você 3 pra mim 3 pra você 3 pra você 3 pra você 3 pra você 3 pra mim 3 pra você 3 pra você 3 1 pega 3 tá lindo 3 3 então assim a gente está dividindo porque ninguém quer ficar comendo nem mais se não vai parar a gente vai deixar a gente vai comer eu não come eu não come não não tá não 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 olha isso Mas vocês podem ir aí, hein? Hashtag Manu Hashtag Gabi Hashtag Beat Se estão gostando da minha foto, hashtag Gabi, eu vou deixar isso aí Nada a ver Agora a gente vai comer, né? Eu comeria comendo Eu tô tudo junto aqui Lindo Tá muito bom Tá muito bom Não! O que foi isso? Está ruim né? Não dá para o fim pra ele. Não dá para o fim, não dá para o fim. Não dá para o fim, não dá para o fim. Você já é o fim? Que a gente que ela faz? . . . . . . . . E aí, gente? Vem lá, vem lá. Bom, como eu estou aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu certinho, Tia Lata. Tudo deu certinho. Tá muito bom. Tá lindo. Olha. Vamos ver como é que tá agora. O meu dedo já tá meio aqui. É horrível. A Gabi tá mais bonita. Gente, o meu mesmo derreteu. Vamos ver. Gente, você ia botar na Gabi. Vamos lá. Tchau, velho. A gente fez só uma coisa. Uma salva de palmas. Hashtag Gabi. Hashtag tesouro. Gente, deixa vocês com vontade, né? Corre. O que é isso? Tá rodando no mar. Agora tem que ver, tchau. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto